O incêndio foi de grandes proporções e praticamente destruiu tudo o que estava guardado no galpão. O fogo teve início por volta das 9 horas da noite desta quarta-feira e foi percebido pela família que mora na casa ao lado, no mesmo terreno. Todos deixaram a residência e chamaram os bombeiros. A preocupação do homem que cuida e mora ao lado era de alguém estar dentro do galpão. Os bombeiros levaram cerca de uma hora para conter o incêndio. Quando nós chegamos no local um incêndio num estoque de isopor e pela característica do material é uma fumaça bastante tóxica mas o corpo de bombeiros chegou com quatro viaturas aqui da nossa corporação realizamos o combate rapidamente e as chamas foram extintas. Nesse galpão o principal produto estocado era o isopor mas existem diversos outros produtos químicos, até produtos desconhecidos por nós que estavam armazenados ali, então isso até propiciou a propagação forte das chamas e a destruição total do barracão. Uma avaliação ainda deve ser feita para analisar se o incêndio afetou a estrutura do imóvel e também para calcular os prejuízos. As causas do incêndio ainda serão apuradas mas a suspeita é de um provável curto-circuito. Acho que algum culto, alguma coisa pegou e pegou fogo no material, no isopor que tinha aí dentro que a gente guardava isopor aí dentro. O pior só queimou isopor, nada, a minha família está tudo bem, está tudo tranquilo.